O professor Maridão de Flecha Ganhei no sorteio hoje Ganhei no sorteio Valeu Sinuquinha Recanto Para todo mundo do Distrito Federal Vamos acompanhando juntos Sempre com uma boa imagem Sempre com uma boa live É o jogo, começou Que tal, Júlio? Que tal, Júlio? Que tal, Júlio? Que tal, Júlio? E aí Marinaldo, que barba, Marinaldo! Muito bem! Tá melhor pro jogo! Que bom! Não faz! Não faz! Que bom! Não faz! Não faz! Não faz! Não costa! Não faz! Não faz! Tomate! Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.